Qual nível você quer trabalhar? Você quer trabalhar na classe A do mercado da engenharia elétrica, na classe B ou na classe C, que é abaixo da normalidade? É muito importante entender primeiro qual classe você quer atender. Não, eu quero atender todas as classes. Eu quero dizer que atender todas as classes, você está fadado. Me perdoe a expressão. Ao fracasso, a sua estratégia de trabalho que agrada o cliente da classe N não agrada da classe E. E vice-versa. Então, ou você despende a sua energia para atender esse cliente. Dependendo do modelo do negócio, se ele comportar, você vai precisar vender muito mais para ter uma margem de lucro que seja sustentável para o teu negócio. Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, não, o cliente sempre quer o mais barato. Não, o cliente, se ele pudesse, ele sangrava a minha proposta ao ponto de eu quase ter prejuízo aqui em empatar. Eu quero dizer que isso é uma mentira. Cliente, no fundo, no fundo, ele quer o teu sucesso. O cliente, ele depende de mim, depende de você, para garantir segurança na instalação elétrica do mesmo, para garantir o progresso do empreendimento, da empresa do mesmo, de uma edificação residencial. Agora, o cliente, ele precisa e ele quer o melhor custo-benefício. É importante, primeiramente, definir qual tipo de cliente eu quero atender. Por quê? A estratégia que você vai utilizar para atender um não funciona com o outro e vice-versa. Ou não funciona tão bem. A estratégia que você vai utilizar para atender um não funciona com o outro e vice-versa. A estratégia que você vai utilizar para atender um não funciona com o outro e vice-versa. A estratégia que você vai utilizar para atender um não funciona com o outro e vice-versa. A estratégia que você vai utilizar para atender um não funciona com o outro e vice-versa. A CIDADE NO BRASIL